Eu sabia! Hoje é dia do banho! Eu tinha alguma coisa para fazer hoje. Tinha-a na ponta da língua. De certeza que todos os meus compromissos estarão... Eu sabia! Hoje é dia do banho! Não é tarde nem é cedo. A barba exagera. Não cheiramos assim tão mal. Ora, o shampoo de ervas e o gel modelador estão no salão do andar de cima. Os sabonetes foliantes estão... Agora o Tessy e a semana? Barbie, tu marcas a Tony. Chelsea, ficas encarregada da blissa. Skipper, tu tratas da Taffy. Eu fico a tratar da logística estratégica a partir do centro de controlo de separações. O que significa que... Significa que eu própria também estou a precisar de um bom banho. Por isso, porquê arriscar e ficar perto de sabonetes? Apanhei Taffy! Estás a contaminar a qualidade do ar, Taffy! Ah! Eu devia mesmo ter ido ao centro comercial. Não encontro a minha Tony em lugar algum! Oh, Tony! A hora do banho é igual a um dia fantástico passado num spa! Por favor! Que spa usa um balde e uma mangueira! Eu sei que estás algouros por aqui, blissa! Ahá! E eu sei exatamente como encontrar-te! desse tipo de dança eu. Que pena! Esfregar, esfregar, esfregar Um banhinho vão tomar Limpas por mais um mês Um banhhinho não vai ter Tchau, tchau.